No mês de novembro, ano de 2008, às 9h, na sala da AQI, no Centro de Comunicação de Universidade Federal da Paraíba, realizou-se a cerimônia de defesa do trabalho intitulado Ensino de Dança de Salão para Jornos de Tóxicos, apresentado pelo aluno Márcio de Guilherme Barbosa. Habilitação de Ciência de Artura e Dança, examinado pelos professores Guilherme Barbosa Schultz, e cantistas de nomeio, Bárbara Conceição Santos Passivo. Após a gente conversar aqui, o referido do trabalho foi aprovado, tendo o artigo número nove. Então, eu queria dar os parabéns aqui para Márcio, e ele agora está disponível para assinar todos os... o que vocês quiserem que ele assiste, e vai abraço também, e ele também foi fora. Aplausos